Gerônimo, marquei uma sessão matadora e o meu cliente não compareceu. O meu amigo não compareceu. Como é que eu faço? Só para lembrar, dentro da metodologia que a gente ensina dentro do Profissão Coach, a lógica é assim, a gente não vem de coaching lá dentro. A gente fecha em três etapas. A primeira etapa, eu me relaciono com as pessoas. A segunda etapa, eu chamo ela, dou de presente para ela fazer comigo uma sessão matadora. Óbvio que eu não vou dar esse nome. E a terceira etapa é a etapa onde eu vou dizer para ela, vou apresentar uma proposta irresistível. O fato é, quando eu estou me relacionando, chamando ela para a sessão matadora, mas ela não vem, existem algumas hipóteses que podem estar acontecendo aqui. Primeiro, eu aprendi isso com os médicos. Eu marco médico e eu esqueço que eu marquei o médico. Então, a secretária do médico me liga no dia anterior ou na manhã daquele dia, quando a consulta é à tarde. Gerônimo, aqui é a fulana do consultório do doutor tal, estou ligando para confirmar a sua consulta. Então, por exemplo, uma atitude simples de mandar um WhatsApp, confirmando, fulano, estou confirmando a sua sessão inicial ou de transformação ou de 180 graus para hoje. Então, só uma mensagem confirmando que aquela sessão, que você está confirmando a sessão, já é o suficiente para você diminuir a chance de não comparecimento. Só para você ter uma ideia, Gerônimo, você atende coach até hoje? Com certeza, eu tenho clientes de coach até hoje, eu nunca parei de atender. Eu atendo praticamente desde a minha primeira semana pós-formação, no começo de graça, atendendo a Pathy, que foi a minha primeira cliente, até hoje. Se eu falar os nomes dos meus clientes, vocês todos conhecem, mas eu não vou falar porque não é o objetivo aqui, a não ser que o meu cliente me autorize. Então, atendo hoje clientes até hoje, obviamente mudou o valor, mudou. Hoje tem bastante gente conhecida que me procura para fazer coaching, mas o fato é, até hoje, eu mando a mensagem. Fulano, estou confirmando aqui amanhã a nossa sessão de coaching às 5 horas da tarde, até hoje. Então, uma atitude simples que pode aumentar a quantidade de comparecimento da tua sessão matadora é simplesmente mandar uma mensagem confirmando.